Não é nosso antes de começar, vai. Vamos lá? Vai. 3, 2, 1... TEMPEVERS! Mais um FAQ amoroso! Vamos lá? Bora, roda a vinheta! Lembrando que ninguém aqui é especialista, então estamos dando nossa opinião, querendo ter um debate saudável e simpático. Sobre relacionamento. Sobre relacionamento. E de novo, a gente está combinando, e eu gosto que a gente tenha sintonia em relação à temperatura do dia. Ah, isso está aí mesmo. Então está 22 graus, o Vitor está achando que está um calor do Saara, e eu estou achando que está frio. Inclusive, eu estou muito em casa, tá, gente? Tipo de moletom e calça leg. E é importante lembrar que eu acho que eu estou com todos os FAQs, eu estou com esses shorts. É, porque deve ser o único shorts que você tem. Eu gosto dele de moletom. Lembrando também, tem uma vizinha fazendo jardinagem aqui, então vai ter um barulhinho. Dá para escutar um barulho aí. Mas vamos embora. Acho que não vai interferir tanto. Vamos lá. Primeira pergunta. O que fazer quando não se sente mais feliz em um relacionamento? Devo acreditar que é só uma fase? Que difícil. Difícil, né? Porque talvez a sua infelicidade seja ligada ao relacionamento de forma geral ou a sua infelicidade esteja ligada a uma outra coisa que você está projetando no relacionamento. Eu acho que, assim, dependendo do seu envolvimento nesse relacionamento de tudo que tem em jogo, eu acreditaria que é só uma fase. Porque às vezes, sei lá, um relacionamento muito longo, um casamento com filhos. Eu acho que para você chegar num momento de decisão, de divórcio, de separação, tem que ter muita certeza que não é só uma fase, entendeu? Que já tentamos de absolutamente tudo, já conversamos, já tentamos, já fomos viajar juntos, já fizemos um jantar juntos, já conversamos, já tentamos, 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 tentamos e não rolou. Aí eu acho que não é uma fase. Eu acho que já houveram muitas tentativas. É, tem que tentar. Tem que tentar tirar da frente as coisas que podem ser passageiras, né? Porque se for passageiro, passa e acabou. Agora, eu fiquei lembrando, assim, amigos, conhecidos, pessoas que quando namoram, tá? Não em casamento, mas que terminam e voltam o tempo inteiro porque, ah, estou infeliz, aí ele termina. Ah, deu dois dias, volta de novo. É, porque eu acho que tem fases mesmo. Tem fases que você está mais embaixo, você está meio de bode, tem fases que você está muito apaixonada. Mas eu acho que a decisão não tem que ser tomada em cima disso. Em fases, é. Tipo, das fases. Tipo, tenta ver isso passar, tenta mudar isso, tenta fazer isso acontecer de uma forma diferente. Se depois de, meu, algumas tentativas não rolar, ok, beleza. Talvez seja um relacionamento que não esteja funcionando, mas respira, né? É, às vezes pode ser uma fase mesmo. Próxima. Próxima. Vai ficar escutando aí o Jardim mesmo? Eita, Jardim. Choveu pra caramba, eles tinham parado, a gente falou, vamos gravar e parou de chover e eles voltaram. Não adiantou nada. Mas é isso aí, não adiantou nada. Meu namor ainda mantém contato com a ex, são amigos, mas me sinto insegura e não sei como falar. A gente viu ontem na série isso, né? Que série? Do The Crown. Ah, The Crown, é verdade. Cara, eu vou falar real, tá? Jogar real. Eu acho chato, acho muito chato, acho que não tem nada a ver, acho que já passou, acho que é uma coisa... Passado tá no passado. Se você, sei lá, eu acredito em amizade, pós-namoro... Isso, emocionamento. Sim, mas eu acho que tipo, cada um no seu canto. Por exemplo, acho diferente, por exemplo, do cara ser divorciado e ter um filho em comum, né? Um filho com a ex-mulher. É namorada, que é outra categoria. Sim, mas por exemplo, tô dizendo, sei lá, se você tivesse sido casado e tivesse uma filha, um filho com uma ex-mulher e você tivesse que ter amizade, você passa assim o Natal junto, meu, ok, tem um outro ser humano em jogo. Agora, um namoro, o cara continuar sendo amigo e falando com a ex-namorada, eu acho estranho, gente. Não, eu acho assim, tipo, você pode, assim, tem ex-relacionamentos que acabam estando presentes na sua vida. Mas tipo o quê? Não, sei lá, às vezes você saiu com um cara que a gente conhece ainda e às vezes o cara tá por aí. Não, tudo bem, tô falando namoro de namoro de anos. Namoro de anos. Assim, a gente passou por uma situação engraçada, barra ruim, que uma ex-mulher mandou uma mensagem uma vez pra mim, tipo, e aí, vamos tomar um café? E aí eu não falei pra Ju, eu respondi, eu falei, meu, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né, tchau. Aí eu descobri essa mensagem. Mas eu nunca tinha contado isso pra Ju, aí um dia a Ju entrou no Facebook e viu. E foi chato, porque, né, eu não falei, mas eu achei que eu falei, bom, beleza, eu tô cortando as asinhas, mas não vou nem entrar nesse mérito ali. Nada a ver. Mas nada a ver. Eu acho que... Nada a ver. Acho que o que passou... Respeito, legal. O que passou, passou. Eu conheci o ex da Ju na missa de sétimo dia do avô dela, foi tipo, legal. Não, mas também é isso, esse respeito, ok? Teve um passado com o cara que você tá, com o seu namorado. Ok, esse passado a gente não acho que nem tem que... Ai, não podemos falar sobre isso. Ah, não, não, não é nem isso. Mas eu acho que ficou no passado, não tem que ser amigo de ex-namorado. Eu acho, gente, assim, pode ser que eu esteja com uma cabeça muito fechada pra isso. É, eu acho que tem um vínculo aí que não foi cortado. É. Pode atrapalhar a relação de vocês. Pode. Não tô falando que vai. É, eu vou ser muito sincera, eu não vou nem fazer política, acho chato. Até que ponto vocês consideram o ciúmes aceitável normal? O que que seriam os ciúmes aceitáveis? Vamos começar por aí. Assim, eu hoje acho o ciúmes uma coisa chata. Piegas. Piegas, amado, mas tem um tantinho do ciúmes que é gostoso. Quando você vê que a pessoa fala, tipo, pô, ela tá, sei lá, sabe, sei lá. Eu não gosto. Eu acho até brega. Não, é totalmente brega, mas relacionamentos costumam ser bregas. Não, mas ciúmes existe mesmo. A gente tá falando como se a gente estivesse falando com várias pessoas, blá, blá, mas tipo, quando eu tô falando com você, a gente faz vozinha, chama de outro nome, chama de não sei o que lá. Tem essa coisa brega, normal. Não, mas eu digo brega no sentido que eu acho que o ciúmes é você, sim, querer a atenção do outro, quase que precisar da atenção do outro. Só que existem formas e talvez pra muita gente tinha um jeito de mostrar carinho. Só que existem outras formas de se mostrar carinho. Eu acho que o ciúmes, beleza, acho que tem o ciúmes, dizem o ciúmes saudável, é tipo, ah, não gostei. Eu não consigo nem ver isso, gente, juro, não sei se é porque eu tô mais velha. Mas isso é legal, isso aqui. Eu não consigo nem... Mas assim, não deixa isso se extrapolar pra tipo... O que que foi esses dias que você teve um mini ciúmes, muito engraçado, eu vi que eu tenho problema com Londres, né, que eu fui pra Londres com a minha melhor amiga e a gente não tava namorando e fiquei com outras pessoas. Tem, tem ciúmes. E aí você falou, lá embaixo, eu não sei que eu mostrei uma foto e aí apareceu uma foto de Londres que eu tava com essa minha amiga na balada, mas não tinha mais ninguém. E aí você falou assim, agora você me deve cinco horas de carinho. E foi engraçado, não rolou, mas foi engraçado porque foi ser muito tempo que eu não vi o Vitor com ciúmes. Não, mas é isso, esse tipo de brincadeira... aceitável, acho que ok. O negócio é tipo, você não deixar isso virar uma minhoca de gancho na sua cabeça. gente, De repente, você fala, ah, tá escrito Sony na câmera, uma palavra em inglês, ah, meu Deus, Londres. Meu, aí você tá ficando paranoico, é horrível, entendeu? E ciúme tem um pouco a ver com um tanto de posse, eu acho. Você era muito ciumento na vida, assim, seus primeiros namoros. Ridículo, assim, tipo... Mas até comigo no começo, você era bem ciumento. É, então, eu mudei muito, assim, eu era um cara, mas tem uma coisa de posse, assim, tipo, sabe, ninguém olha pra minha mulher, sabe, uma coisa meio, tipo... Bem machista, né? Machista, total, assim. Aí você vai evoluindo na vida e descobre que isso é uma imbecilidade, é uma insegurança, né? Eu acho que os filmes tem a ver com insegurança. E tem aquele ciúminho, assim, tipo, por dentro e sem falar muito. Mas eu não acho legal quando vira um negócio, sabe? Quando vira um assunto, quando vira um problema, quando vira... Até quando vira assunto, tipo, não tem por que virar assunto. Se não for uma coisa séria, séria, é, tipo, se eu me... Ah, fiquei com um pouco de você, tudo bem. Acho que é isso, é aceitável, respondendo a pergunta dela. É, exato. E ok, não é que você está isento de ciúmes, eu acho, eu acho que não ter ciúmes zero é muito difícil. Vamos lá. Namorado, eu quero ficar saindo sozinho pra rolê e datas comemorativas, não se importa de passar junto. É o prime time, né, gente? É... Ai, gente, era tão ridículo isso, eu preciso contar. O Vitor, quando eu comecei a sair com ele, que ridículo, ele tinha um prime time, que era de final de semana, que ele só saiu com os amigos dele e eu não estava no prime time. Não, eu não chamava de prime time. Chamava? A gente fazia uma piada interna entre nós dois, tipo, ah, prime time e tal. Aí um dia eu saí com ele na sexta-feira, ó, prime time. É que, gente, eu não me valorizava na época porque eu podia ter te mandado pra PQP, né? Falar, ah, meu filho. Não, o negócio é, tipo, você envolver pessoas importantes em momentos importantes, que é a pergunta dessa pessoa, é importante, entendeu? Tipo, ah, vai ter uma coisa, sei lá, um jantar em família, aniversário, sei lá, do meu irmão. É importante. Porque, pô, se você está com essa pessoa, ele está falando ainda que é namorado, ela falou, sei lá, então, é um momento importante, é um momento de intimidade familiar, é um momento de compartilhar coisas importantes, de criar histórias, né? E não adianta, claro que você vai, a pessoa vai entrar crua na sua família, mas ela vai criando conexões, histórias, conexões, histórias. Gente, eu acho fundamental a pessoa, se você quer estar junto dessa pessoa, essa pessoa ser participativa na sua família, nos seus amigos, eu acho quase que obrigatório. Obrigatório. É horrível você se anular por uma pessoa, por qualquer pessoa, em qualquer tempo da sua vida, é péssimo. Então, eu acho que ou a pessoa se adapta, óbvio, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa obrigatória, mas eu acho que, que se pra você é importante, do mesmo jeito que é pra mim, a pessoa tem que se adaptar. É que é ruim, né, de ser obrigado, eu acho que ninguém tem que ser obrigado a nada, mas é uma questão de conversa e diálogo. É importante pra você, ela tem que ir. Ó, dois exemplos, que eu não vou citar nomes, obviamente, mas um sou eu, tipo, meu ex-relacionamento, não tinha como dar certo, porque a gente não morava no mesmo país. Ela não fazia parte do meu ciclo social e da minha família, tipo, enfim, não tinha como, impossível. E outra pessoa que a gente conhece, também não vou citar nomes, mas que a pessoa não faz a menor questão de estar em eventos, em festas de família, com os amigos. Cara, não tem como, você é o cara chato do rolê, que nunca tá presente, e não faz parte das coisas, e quanto menos você faz parte, menos você fará a parte. É. Então, é difícil. Uma pequena pausa, porque a gente se grava sozinho, eu tô olhando num espelho atrás ali, e eu acho que eu tô um pouco estourado. Calma, gente. Calma. Pronto. Um pouco menos estourado, paciência, se ficou muito estouradão, peraí que o meu espelhinho virou. Eita, que onde tá, hein? Hoje tá que tá. Vai pro lado. Hoje tá que tá. Pronto. Ó, bem melhor. Eu acho, né? Eu tô vendo eu desse tamanhinho lá no espelho. Gente, faz parte. O FAQ, o importante é o conteúdo. Apaga aí a tela. É muito bom, né? Galera, acha que tem mó glamour, né? youtuber, blá blá blá, e ninguém grava, gente. É o espelho. É o espelho. Próxima e última pergunta pra gente ir pra um próximo FAQ. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Esse tá tranquilo, né? Casamento. Pego o sobrenome do marido ou não? Eu tô em dúvida. Ai, eu acho difícil essa é a pergunta. Difícil? Não, eu acho assim, meu, você faz o que você quiser. É? Não, difícil porque tem um tabuzinho aí, tipo, ai, pegaram o nome do marido. Eu tenho o nome do Vitor. Eu peguei o sobrenome do Vitor porque eu quis pegar o sobrenome do Vitor. Eu acho legal a gente ter o mesmo sobrenome. Eu acho algumas coisas. Eu acho legal ter o sobrenome, sim. Eu nunca fiz questão, inclusive eu te perguntei, falei, meu, você quer ter, você não quer ter. Inclusive, o Ferraz é o conhecido. desculpa, eu já tô bocejando muito. Acho que eu acordei cedo. É isso aí, tamo no FAQ. Inclusive, o Ferraz é seu segundo nome. Você é Ferraz Ferreira, né? Eu sou Ferraz Ferreira. Assim, questões burocráticas. É um saco. É um porre. Ficar mudando o seu nome em todos os lugares. E aí no meu passaporte eu não mudei, né? Então, quando a gente tem que comprar passagem pra junho, tem que comprar nome de solteiro porque o passaporte... E aí eu tenho que levar a certidão de casamento porque, gente, trabalheira. Depois que você fez tudo, fica fácil. Mas assim, se for uma coisa que você acha importante, legal, legal. Eu tenho uma sugestão que não foi aceita no meu relacionamento. Não, para. Não fala isso, porque depois isso vai virar uma loucura mundial. Tomara. Esse FAQ viraliza. Tomara, meu. Eu queria, quando a gente casou, eu queria, ah, vamos pegar nome. Falei, e se a gente criasse um novo, criasse uma nova dinastia? Que ridículo, Victor. Pô, e assim, ao invés de eu ser brunete, você se feria, Mas imagina a gente explicar para os nossos filhos, mãe, o que significa esse verão robô? E dizer, eu não ia fazer essa palavra. Você ia colocar o quê? Por exemplo? Não, não sei, mas vai, digamos que eu colocasse Edredon, tá? Juliana Ferraz Ferreira, Edredon. Victor Caldulo Brunetti, Edredon. E aí seria Rafael Edredon. Só. Entendeu? Tipo, criou-se uma nova dinastia, uma nova família. Agora, vamos fazer um questionamento. Por que o homem não põe o nome da mulher? Essa é uma boa pergunta. E por que é o... Por que você não põe Ferreira, por exemplo? E por que não só eu não pego o seu nome, como o nosso filho, o meu nome vai por último, que é o mais importante. No Peru, é diferente. No Peru, é o da mãe o último. Seria Rafael Brunetti Ferreira. Então, agora por que, mas é uma coisa totalmente de dinastia, de rei, de marinha, patriarcal, de estrutura social. Mas olha, sinceramente, eu acho que não tem problema nenhum não pegar. Minha cunhada não pegou o meu sobrenome, que é o sobrenome do meu irmão, não pegou. E tudo bem. E vida normal. Vida que segue. Acho que nenhum amigo nosso pegou, sabia? Eu não sei. Acho que não. Inclusive, uma prima nossa pegou do meu primo e ela também é Juliana Brunetti. Ficou com o mesmo nome. É, ficou igual. Juliana Brunetti. As duas Juliana Brunetti. Então, esse é um fac, acho que foi levinho esse, né? Foi leve. Vamos tentar pegar umas polêmicas na próxima. Semana que vem vai ter um bem doidão. Beijo.